Não me faça repetir de novo, você só pode dormir a noite. Obrigado senhor pelo meu emprego, mas essa semana eu não queria trabalhar. Eu jogando pela primeira vez, é pra plantar? Quer ver um amiguinho lá de baixo? Sim, é o tinhoso. Sei que as coisas podem estar difíceis, porém sempre tem uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. Mulheres, meu tênis não tá combinando com a camisa. Homens, ele não é louco, ele tá me vendo. Eu sou louco e eu estou te vendo. Baixe o jogo que jogava quando era criança. Abre o jogo, jogue 10 minutos, destale o jogo, repita. Eu, peço minha mãe pra me acordar às 6 horas da manhã. Minha mãe, 5 e 15. Cama tá boa, hein, malandragem? Eis que... Eis que o quê? Esqueleto, kkkk. É muita comédia. Nossa, você se barbeou. Sim. Pera o fio de 2042 e será gratuito para todos no Xbox? Tá gratuito. Quero não, tá muito caro. Mortal, dá-me um pouco desse pão de Midgard. Brasileiro médio, haverá um objeto que tem 43,7 de semelhança com uma esfera. Não tem jeito, tenho que chutar. Soldado egípcio, venho o mar vermelho fechar em cima dele. Chega, fi, acabou a graça. Newton, depois de descobrir, se você não mover um objeto, ele não se move. Gênio. Aí, será que ele está pensando em mim? No mundo do filme do Carros, loja de outupestas é tráfico de órgãos? Vovó segundo os netos. Avó segundo os pais. Meus pais me elogiando porque sequei bem a louça. Eu que nem sabia que era pra secar a louça e acabou se secando sozinha. Vocês não podem me derrotar? Tem razão, mas ele pode. Ô louco, com quem fizeram esse alongamento? Vou fazer na pica. Até que enfim, até que enfim sou independente. Sua alma é minha. Eu moro em Fortaleza. Pare com isso. Pare de escapar de suas emoções com memes. Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever ou dez anos de azar. Oferta de troca? Eu recebo. Visita. Você recebe. Dinheiro. Meu vô. Aceita? Você ainda segue as ordens do seu pai? Do meu ponto de vista, o único nesse quarto controlado pelos pais é você. Caraca. Meu pai comprou uma geladeira com tela e como eu estava entediado, fiquei fazendo montagem do Gordox como se ele estivesse preso lá dentro. Chuva bonita. Chuva formosa. Trezentos contos pra isso, cara. Meu olho. My eye. Miojo. De acordo com o meu QI de nove mil, você é gay. Usa máscara, mano. Não finge o ser que não sou. Covid. Mas de verdade, eu sei quem são. Na tradição ilerandesa, toda vez que você faz uma doação de sangue, você recebe a mesma quantidade doada em cerveja para repor o ferro perdido. Meu tio acólatra. Será que ele está pensando em mim? Qual foi a merda do vídeo que eu deixei lá e que foi excluído? Quê? Minha coluna tá normal, mano. Larga de ser chato. Eita coluna aí, pô. Tá assustando já. Venom, correndo, crescendo, absorvendo, comendo, lambendo, sofrendo. E o último alívio eu não consigo ler não. Tenta ler aí. Desculpa por não ter atendido o telefone, mãe. Estava vendo carinha de anjo na Netflix. Filho, como muda a foto no WhatsApp? Venom, homem faz cosplay de simbionte, com carnes e legumes. Parece verídico. O padre disse, se a orelha fosse nas costas, seria um anjo. Minas específica. Minas Gerais. Já vi coelho. Vê de novo. Tu deve ter algum tipo de ret... Cori. A motivação certa torna um homem fraco, em um homem forte. Eu costumava temer a escuridão. Hoje, bato raro nela. Você atiraria no seu amigo por 200 milhões de reais? Eu. Para que você passa isso no cabelo? Para crescer, ué? Me explica. Como você queimou o pinto? A evolução de Resident Evil. Demais. Família abraça-se e chora de alegria depois de terem testado negativo para a Covid-19. É um milagre. Você sabia que dá para comprar um carro elétrico de 25 mil no AliExpress? 25 mil. Envio. 910 mil. Vale a pena. Eu e meus amigos indo jogar. Nossas skins no jogo. Nossa, como você dirige bem. Você fez autoescola. Eu. Obrigado. Fiz sim. Onde realmente eu aprendi. Doutor Driving. Caraca, joguinho brabo. Um alimento. Leite e pó. Um lutador. Pô pó. Uma frase. Do pó viemos ao pó retornaremos. Um orgulho. Minha carreira. Mob Psyco. Finos senhores. One Punch Man. Finos senhores. A lua cheia clareia as ruas do capão. A Ubisoft liberou quatro galas no Far Cry 6 com semelhança dos personagens de Street Fighter e Mortal Kombat. Garotas no telhado. Que vista linda. Vou tirar uma foto. Homens no telhado. Tirar animais do seu habitat. Prendê-los. Escravizá-los. Pokémon. Sociedade. Ok. Rinha de galo como minigame. Sociedade. Proíba a rinha de galo. É errado. Rinha de prédios. Pica. Eu vi sua namorada te trair. Como aumenta a fonte. Nem pensar Einstein conseguiria pensar nisso. Hum. Perna cruzada em formato de quatro. Quarteto fantástico vem aí. Pagar cinquenta reais em um jogo que vem tudo liberado. Jogar um jogo de graça e pagar cento e cinquenta para liberar tudo. O que tem a falar disso aqui, Peter? Quando sua mãe entra no quarto sem bater. E você troca para a família sacana para ela não ver que você assiste Teoria do E-Nerd. Certíssimo. Também troca para a família sacana. Você dirige rápido? Claro que não. Neon Genesis Evangelion. Alá. Lute é de robô. Bissexualismo é o cara. É provação moral. Discos voadores e extraterrestres. Ou vou chorar. TikTok. Dança gatinho. Dança. Twitter. Cancelado. Instagram. Arrasta para cima e compra meu curso. I-FUNY. Hey. Então. Abra o mangá livre. A propaganda. Você não vai durar cinco minutos nesse jogo. Conversas. Esqueleto. Desde quando que o osso pega fogo no sol? Bruxa. Já bebeu perfume? Creeper. Tô na porta. Abre aqui. A J. Você me deve quarenta e oito esmeraldas. Hum hum. Enderman. Oi. Então. Reparei que você tava me olhando lá na... Golem. A hora de boxe amanhã às seis horas. Não esquece. Porquinho. Tem certeza que isso é ouro?